O capítulo 12 de La Série de Luiz Miguel nos mostrou como o cantante sofreu para lançar seu disco romance. Y é o escândalo que enfrentou quando se supo que não nasceu em México. Também vimos o Nascandentes e Cenas de Diego Boneta, que anda vida a Luiz Miguel, junto a Camila Sod, quem interpreta Isabela Camil. Então se eslou, os usuários de redes sociais dizem até o seu criativo e dá para acero nos memes e em luz que se burlaram, por exemplo, de Sérgio Mayer ou de Camila Sod. Sérgio Mayer e Zé o esposo de Isabela Camil e Y. Segundo os usuários de redes, a se abri é sido sua reação ao ver as escenas de Camila Y Boneta. Camila Sod inspirou também em burlas com a frase que Boneta lê das que seu único problema em lá vida é decidir que as apatos pôner-se. Más notícias em MSN, Las 28 Mujeres de Luiz Miguel. Galeria de Caras.